No quadro DNA, Hora da Verdade de hoje, você vai conhecer a história da dona Clarineuza. Ela cria a neta desde pequenininha. A menina foi abandonada pela mãe depois da morte do suposto pai. A avó sofre por não poder registrar a neta por falta de prova sobre a paternidade da menina. Ela viu no quadro DNA, Hora da Verdade, a solução para esse problema. Tirar dúvidas se realmente ela é a avó dessa criança. Se ela realmente é a avó dessa criança. E poder registrar essa criança para falar, olha, eu tenho um documento que eu posso provar que essa menina é de fato minha neta. Vamos conhecer essa história com a Revana Oliveira. Dona Clarineuza mora no município de Novo Repartimento, no Pará. São 2 mil quilômetros até Goiânia. Ela veio visitar a filha e assistindo ao Balanço Geral, encontrou a solução para um problema de muitos anos. Um exame de DNA entre avó e neta, já que o filho dela, que é o pai da menina, morreu há 7 anos. Ouvindo o programa do Aloares, aí a minha filha não perde o programa do Aloares. E aí ela falou, mãe, olha aqui. Aí eu fui, vem aqui, mãe. Eu estava até fazendo a comida, o pirão. Aí ela, mãe, vem aqui. Aí eu fui, aí eu vi o caso, eu falei, ô Jália, liga para mim. Ela, é agora, nós vamos tentar. E, graças a Deus, eles atenderam nós muito bem. Graças a Deus, logo ao Senhor. A história da dona Clarineuza com a netinha, hoje com 10 anos, começou em 2002, quando o filho, de 19 anos, levou uma mulher para morar na casa dos pais. Ela era usuária de drogas. Aí a juntou com ele, que ele também era danadinho um pouco. Aí juntou os dois agora. Aí ficou tudo difícil a história. Alguns anos se passaram, a mulher ficou grávida e nasceu uma menina encantadora. Quando ela estava com 3 anos, o pai, que já havia sido preso várias vezes em uma tentativa de fuga, acabou morto. A mãe, então, entregou a menina para a avó e sumiu no mundo, só que sem fazer o registro de nascimento dela. Não tinha documento nenhum, nem só a carteirinha de vacina que tinha. Com muita dificuldade, a agricultora conseguiu a guarda provisória da neta, mas sem comprovar o grau de parentesco com a menina, tudo fica mais difícil. Com o exame de DNA, a dona Clarineuza acredita que vai ter finalmente sossego na vida. Isso porque, a partir do resultado, ela vai poder colocar o nome dela na certidão de nascimento da netinha. E aí conseguir fazer coisas simples, com tranquilidade, como, por exemplo, viajar com ela. Coisa que até então tem sido um verdadeiro sufoco. Por que guarda provisória? É o quê? E como é que não tem o nome? Aí eles pedem o registro, aí eu entrego, mas não tem nome seu. Eu falo, ô minha gente, esse negócio aí eu já fico agoniada. Eu falo, aonde eu ando desse jeito? Agora, cheia de fé, ela acredita que tudo irá se resolver. Agora vai dar tudo certo, em nome de Jesus, isso vai dar certo. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo.